Eu tenho que dizer que está a tocar a minha maneira acostumbrada e honra aqui para apresentar dentro de 20 minutos o que está o último desenvolvimento para o que está tratando do nosso país. Eu tenho que me concentrar em parte da nossa economia, do nosso turismo e da nossa situação financeira. E eu tenho que dizer que está a finalizar, ou a finalizar, a minha desertação, que eu tenho que pedir atenção especial para diferentes aspectos. Eu tenho que dizer que eu tenho que ter confiança de nosso povo. Agora, está tratando de reunir interparlamentários aqui com a Tuma cada ano, duas vezes para um ano. Um viajamento está bem em Holanda e um viajamento em Tumaluga, na Aruba, em St. Martin, of course. Eu tenho que pedir atenção especial para que eu tenha que questionar a reunião aqui. E agora eu tenho que pedir atenção para pensar de que a Tumaluga está em Tuma cada ano. Não está aqui com a Tumaluga está em Tumaluga está em Tumaluga está em Tumaluga está em Tumaluga. Mas ainda, depois de tantos anos de discutimento e tratamento, não pode chegar a uma culminação com cada país no reino satisfeito com ele e sentir que não se beneficia. Mas eu me ajude especialmente para nos colocar na agenda de EPCO, um ponto que crie uma solução verdadeira e concreta para nós. Dois aspectos que eu me trata especificamente sobre a situação dos estudantes. Eu quero notar um secreto público que eu te reto com os estudantes que eu tenho a ordem de estudar na Holanda. E eu pedi atenção especial para o meu colega parlamentar de Holanda para que nós possa chegar a uma solução para nos estudantes a tranquilidade necessária para não poder começar e seguir no estúdio de uma maneira tranquila. Também gostam daquela regla mais fácil e cinco, não tem preocupação adicional para o que trata de cumprimento com a regla e processo aqui na Holanda. Entre outras, o papel é o famoso BSN número que cada estudante tem e também a acessibilidade e seguro de Zorff e Zikarin e Tuzlag para o que trata isso aqui.